Primeiro vem a luz, a grande novidade. Depois, o bebê começa a distinguir contornos e silhuetas. Vai ampliando a visão periférica. Enxerga apenas o que se movimenta ao seu redor. Após os primeiros três meses, percebe as coisas paradas. Os objetos despertam interesse, o desejo de alcance. A visão vai ganhando foco e nitidez. Um mundo novo e colorido se apresenta.